Olá, gente linda! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Ruzvé, pra você que não me conhece. Se vocês escutarem um barulho estranho, acreditem, a minha gata que está correndo que nem uma doida aqui nessa sala. Nini! Não, eu vou fazer meu ioga agora. E você está convidado a me assistir até o final deste vídeo, a conhecer os demais vídeos e as playlists, pra você não ficar desorganizado aqui no canal, ou para o canal não parecer algo desorganizado. Não que eu seja uma pessoa muito organizada nessa vida, que na verdade eu tenho dificuldade de me organizar, mas no fim das contas está sempre meio que ajeitadinho. E também você está convidado a me seguir nas redes sociais e assistir os meus próximos espetáculos, 4 de agosto, às 18h30, no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo, perto do Metro Vergueiro, ao espetáculo Minha História de Vidas Passadas, e 10 de agosto, às 20h, no Teatro Municipal de Itajé, e o espetáculo Espírita também, Deixe-me Nascer. Lembrando que à tarde, às 16h, também no dia 10, nós temos o espetáculo infantil Mundo Encantado. Então vocês podem perceber que eu estou bem atarefada. Este é o meu ofício, fazer teatro, entre outras coisas mais, e gravar pra vocês. Vamos lá? Hoje estamos para a playlist Respondendo Vocês. Vamos lá a alguns comentários selecionados. A gente também tem que falar dos comentários positivos, gente. Olha só. A Arina Rodrigues, sou... Ela escreveu só, mas eu sou inscrita no seu canal há pouco tempo. Foi a minha sobrinha que mandou no meu WhatsApp. Ela adora os seus vídeos. Que coisa... Viu o que vocês têm que fazer? Tem que seguir o exemplo aqui da sobrinha da Arina, que compartilhou, né? Que indicou pra ela o meu canal. Façam o mesmo. Aqui eu tenho uma pergunta que é bastante importante. Feita por Paulo Ricardo. Sobre o amparo espiritual. Muitas vezes nós achamos que estamos sob determinada interferência espiritual, né? Até mesmo a questão do livre-arbítrio, ela é muito discutida. Porque se nós temos um destino, entre aspas, para ser cumprido por algo que nós planejamos antes de reencarnar, então aqui na Terra estamos mesmo sob o desígnio do livre-arbítrio? Ou isso se torna contraditório? Isso é tema para um próximo vídeo. Fique sempre ligadinho aqui no canal. Bom, a pergunta do Paulo Ricardo é... Fê, gostaria mais... Gostaria de saber mais sobre a questão do amparo espiritual. Em que momento a espiritualidade pode intervir na vida dos que estão encarnados? Após a data limite, este amparo, essa influência tenderá a aumentar? Excelente vídeo. Espero que no final do ano tenha peça em São Paulo. Quero muito assistir. Beijos na alma e muita luz na sua jornada. Paulo, não sei se é porque de repente você não é de São Paulo e estará em São Paulo no final do ano, seria isso? A gente tem a data do dia 4 agora, tá? Logo mais a gente vai ter mais datas, mas assim, o teatro vai fechando pouco a pouco as datas com a gente. Então eu não sei dar certeza se em outubro a gente vai ter espetáculo. Eu tenho certeza que vou estar agora. Eu não sei onde, sabe? A gente ainda pode mudar, a gente já está fechando espaços diferentes, assim, apresentar dentro de centros espíritas e em cidades aí na região de São Paulo também, né? Região metropolitana, essas cidades ao redor. Então, o Paulo está perguntando aqui sobre o amparo espiritual e são várias questões aqui, né? Até que ponto a espiritualidade, em que momento a espiritualidade pode intervir na vida dos que estão encarnados? Voltamos à questão do livre-arbítrio porque a gente não tem como falar disso, sobre o amparo, a interferência neste caso, né? Como pergunta o Paulo, se não for falar de livre-arbítrio. Observe o seguinte, em um dos passeios que eu tive no umbral, eu percebo que aqueles que estão ali no umbral, estão ali porque querem. Parece meio ridículo falar isso, mas estão ali porque querem. Por que que querem? Claro que quando nós desencarnamos, nós vamos para o espaço espiritual de acordo com a nossa energia vibratória. Se você vai para o umbral é porque de alguma maneira você está negativo, ou foi uma pessoa negativa em vida. Para com os outros, ou também para consigo mesmo. E isso faz com que você acabe indo para um mundo com essa mesma energia, que no caso é um umbral, só existe um umbral. E como qualquer outro mundo, ele tem as suas oscilações também. Eu conheço pouco do umbral, então eu sempre vou falar aquilo que eu conheço. Vocês sabem que é assim que eu levo a minha vida espiritual e é assim que eu sou na minha vida particular em tudo. Por que que eu digo que eles estão ali para o que eles querem? Porque basta pedir ajuda, pede e obtereis. Jesus Cristo já nos ensinou em seu exemplo, enquanto esteve sobre a face da terra. Pede e obtereis. Se você precisa de ajuda, então você pede. E a ajuda chegará até você, inclusive no umbral. E por que não aqui na terra, para aqueles que estão encarnados? Portanto, a interferência espiritual, ela só vai de fato interferir, digamos assim, em alguma questão da sua vida, se você tiver pedido. E se existe uma coisa que a gente faz, é pedir o tempo inteiro. Mas será que a gente pede de maneira certa? A gente reclama muito. Eu estou para conhecer uma pessoa que não reclama muito. Todo mundo reclama, eu reclamo. Eu estou toda hora, às vezes me bato, para aprender a não reclamar. Eu tenho sido muito disciplinada nisso nos últimos meses, graças a Deus. Aos poucos a gente vai crescendo cada vez mais. Em resumo, a espiritualidade não vai intervir em sua vida se não houver da sua parte um pedido, uma necessidade. Essa necessidade e esse pedido podem acontecer enquanto você está consciente, como a pessoa que você é encarnado, mas também pode acontecer no seu inconsciente, digamos assim, quando você está dormindo, quando é o seu espírito que pede por ajuda. E nem sempre nós temos clareza profunda da imensidão do nosso espírito. Aí você estende a sua pergunta e você fala sobre a questão da data limite. Se após a data limite, esse amparo, ele tende a aumentar. Tá, vocês sabem, porque eu já disse aí lá no início sobre a questão da data limite, que eu era um pouco, digamos assim, descrente e crente ao mesmo tempo, uma vez que eu não tinha presenciado isso. Mas depois que um querido inscrito aí do canal me passou um vídeo com o Chico Xavier falando sobre uma mudança de tempos, né? Aí sim, eu acabei firmando mais a minha crença, porque tem a ver com aquilo que eu sinto. Obviamente que com o passar do tempo, esses longos anos que estamos vivendo sobre a face da Terra, em algum momento a gente precisa dar uma evoluída, dar uma despertada. E o Brasil parece ser um líder nesse sentido. Eu acho, eu sinto isso, pelo menos. Há uma energia espiritual muito concentrada no Brasil. Talvez ela já tivesse sido, tenha tido essa concentração em outros países antigamente. Tenho certeza que tenha tido. E acredito que, às vezes, certos espíritos que vão conduzindo, como se fossem os líderes dessa energia, elas sempre encarnam de quando em quando, em algum tipo de região, de país, de continente, para fazer com que aquele espaço avance um pouco mais. Tenho essa impressão, assim, estou compartilhando com vocês apenas um pensamento, não ainda uma certeza. Essa data limite, para mim, ela significa um início de mudança. Como se esse ano representasse, portanto, uma grande mudança. energética. Mas se ela aconteceu, é porque, de alguma maneira, nós, viventes sobre a face da Terra, também estamos respirando e emanando essa energia de alguma maneira. Sabe quando é Natal? E parece que há uma energia muito concentrada no Natal. Ainda que, reza a lenda, não foi exatamente em 25 de dezembro que nasceu Jesus Cristo, porque a data foi alterada, a fim de que o cristianismo, em si, a igreja, daquele tempo, aquele pensamento de um Deus só pudesse ser combatido com certas festas pagãs. Reza a lenda, né? Não estava lá para ter certeza disso, mas faz um grande sentido. Mas, no entanto, todos nós pensamos Natal, quando não pensamos só em comprar presente, pensamos aí na questão cristã que envolve esse período. E a energia, de fato, fica concentrada. Então, se agora, em 2019, essa energia está concentrada por um acúmulo de esforços e, portanto, de merecimento de toda uma civilização, então, obviamente, que a interferência espiritual se fará mais forte e mais presente, porque nós estamos vivendo e respirando essa energia com toda a nossa força. Eu faço isso. E você? Também faz? Então, é isso. Foi uma pergunta bastante importante. Paulo Ricardo, muito obrigada por ter compartilhado aí a sua sugestão de conteúdo, ter feito a sua pergunta aqui no canal. Obrigada a todos que estão assistindo a este vídeo pela sua presença, por terem me acompanhado até aqui. Lembre-se das regras, curtam esse vídeo, de verdade, gente. É muito importante para mim que você deixe o seu joinha, que você curta, que você se inscreva no canal, porque o canal está crescendo, graças a Deus, e ele vai explodir, tá certo? Não só no Brasil, porque eu já atravesso fronteiras, o meu canal é assistido bastante em Portugal, nos Estados Unidos, em alguma parte do Oriente, que eu não lembro o nome, e em alguns trechos da Europa. Então, vamos compartilhar ainda mais, porque eu sei que a minha mensagem é positiva, e eu conto com a energia de todos vocês, na curtida e nas orações, em tudo que a gente faz. Obrigada por sua companhia. Vai me ver no teatro. Hashtag teatro tá na moda. Beijos na alma. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.